Se você olhar nas condições de onde eu vim, eu atendei a Xuxa. Você nem nunca sonhou com isso, né? Eu sonhava em conhecer a Xuxa, eu lembro que a minha mãe falava assim pra mim. Que legal! Escreve as cartinhas, um dia você vai conhecer ela, porque ela nunca abria minhas cartas, né? E quando eu vi a Xuxa abrindo a minha porta... Você mandou cartinha pra Xuxa? Claro, muitas! Eu mandei muitas! Você já contou pra ela? Eu mandei uma carta pra ela, porque eu atendo a Sasha também. E eu mandei uma carta pra ela. Eu fiz agora já, nesse tempo real agora. Mandei carta, mandei beijinho, botei perfume igual que eu fazia. Maravilhosa! E como é que foi isso? Como é que a Xuxa chegou até você? Como é que foi esse encontro? Eu atendo a Sasha e o João, né? E eles chegaram através de mim pela Ju, que é personal da Sasha. E aí a gente se conheceu. Você conhece a personal dela? Conheço. Ju, beijo pra você! E aí eu tive a oportunidade de conhecer a Sasha, o João. E uma vez a gente tava atendendo a Sasha e a Xuxa fez uma chamada de vídeo, né? Fiquei assim... Gente, imagina! Tremendo! E quando ela falou, oi Maria, eu conheço você, ai meu Deus, eu quase morri. Ai, que fofa! E aí depois, a Sasha falou, a minha mãe quer ir aí. Nossa! Porque não era por atendê-la, era um sonho. A minha mãe não tá mais aqui, mas tudo que mãe fala é real, viu? Minha mãe falava assim, você vai conhecer. Então, quando eu vi a Xuxa abrindo a porta, era a minha mãe ali na frente, sabe? Era que você não pode desistir. Era sobre as centenas de cartinhas que eu mandei, era o querer, poder e conseguir. Nossa, que maravilhosa essa história. E justamente a Xuxa, que você era então muito fã. Muito fã. Poderia ser qualquer um, mas qual é a Xuxa, né? Qualquer um, mas uma amiga minha falou, Maria, zerou a vida, eu digo, zerei. Zerou a vida! Zerei, porque tem a oportunidade. Porque eu não sou teatro, nem um famoso. Eu atendo alguns, mas é a mesma coisa de eu atender uma pessoa que é house clean. Pra mim tem a mesma importância, eu quero poder impactar a tua vida. Eu quero com que você se olhe no espelho e fale, eu gosto dessa mulher que eu vejo. Obrigada for. Então, eu quero agradecer. Obrigado.